O Mariana Abriu os braços devagar E se entregou ao vento Só para igualizar Que de noite venceria a lua Para poder iluminar Ano, céu e mar Sol e vento É dia de casamento Vento e sol Luz apagada no farol Sol e chuva Casamento de miúva Chuva e sol Casamento de espanhol Aproveitar os carinhos do mundo Os quatro elementos de tudo De nada diante do mar Que apaixonado entregava as conchas Mais belas Tesouros e barcos e velas Que o tempo não deixou voltar Já se viu O mar apaixonado por uma menina Quem já conseguiu dominar o amor E por que que o mar Não se apaixona por uma lagoa Porque a gente nunca sabe De quem vai gostar Só de um mar Mariana Histórias que nos contam na cama E pra mais que a gente dorme Olha o mar Mariana Todo sopro que apaga uma chama É a seja o que for pra ficar Quando Ana entra na água O sorriso do mar Do gara Se estende pro resto do mundo A vem chamando portas Cada vez mais altas Barcos com suas rodas E as conchas que vem avisar E as conchas que vem avisar Vai uma chama É a seja o que for pra ficar Ana e o mar Mariana Histórias que nos contam na cama Mas da gente dorme Ana e o mar O amor E as conchas que vem avisar Para mulher Vai uma IT Mariana 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 Aplausos